Toda vez que o pessoal pensa em tirar esse hambúrguer do carnápio, ele começa a sair ainda mais. Isso foi o que o dono da Brothers Prime me passou. E sim, é aquela receitinha de hambúrguer de Toscana. Inclusive, deixa aí nos comentários se vocês quiserem que eu ensino, porque eu posso ensinar. Como ele acaba demorando um pouquinho mais pra ficar pronto, a gente já tinha colocado e eu só troquei de lugar. Levei pro lado mais quente ali pra dar uma douradinha. O pão dele é esse tipo francês que eu adoro no meu sanduba. E eu acho que tem tudo a ver com a Toscana, até porque o choripan é feito no pão francês. Então já é uma combinação que funciona bastante. Mas nesse sanduíche aqui, ele vai com cheddar e bacon. E eu fui lá pra gravar, pessoal, bem numa sexta-feira. Ontem, no caso. E tava muito corrido. O pessoal tava fazendo hambúrguer e tava bem corrido mesmo. E aí eu já aproveitei pra dar uma ajudadinha, né? Já tinha colocado o queijo ali, ele já tava derretendo e eu coloquei o bacon que eu falei. E o bacon do jeitão que eu gosto, bem crocante. Top demais. Aí é coisa rápida. O queijo derreteu, é só levar lá pro pão e fechar. E como vocês gostam bastante de dar ideia, já deixa aí nos comentários o que mais você colocaria nesse lanche. E eu vou tá lendo todos os comentários em todas as plataformas, tá, pessoal? Aí com o sanduba pronto, o Vini já foi fazendo aquela dobradura simplona que todo mundo já tá acostumado. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e é nóis. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.